Esta é a Palavra de Deus, é forte, é poderosa e não falha, em Apocalipse capítulo 11 versículo 19 diz assim E abriu-se no céu o templo de Deus, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande saraivada Uma manifestação espiritual de um grande poder, há milhares de anos, repousa sobre o mistério da Arca da Aliança E é impressionante, quando Deus me deu a revelação da Arca da Aliança, que ela foi vista no céu Então nós começamos a colocar os nossos projetos, projetos na vida sentimental, projetos na vida familiar Projetos na vida financeira, projetos na vida profissional, projetos na vida dos filhos e netos Projetos espirituais e ministeriais, nós passamos a colocar os nossos projetos dentro da Arca da Aliança Diz a Bíblia, se projetares alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz de Deus brilhará em seu caminho